Se inscreve, por favor, deixa o like, salva nos comentários, comenta e me ajuda, não estou desesperado. Olá, eu sou o Newton e nesse vídeo eu vou ensinar você a colocar painéis, banners, na sua Twitch, de forma que você pode colocar o seu hardware, igual tá ali no exemplo, ou colocar uma descrição sobre você, um linkzinho pra você receber donates e tudo mais. Então, vem comigo. No último vídeo você aprendeu a sincronizar a sua câmera e o seu microfone, no próximo vídeo você vai aprender a configurar a sua plataforma pra receber donates. Galera, a gente vai usar esse site aqui, que é o Nerd or Die, tá? Ele é totalmente gratuito, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Vocês entram e não vai ter muito segredo, tá? Você vem aqui em Customize e eu quero botar aqui, Nerd or Die, tá? Eu venho aqui no texto que eu quero, vou colocar aqui, New Team. Não, inscreve, por favor, né? Não foi indireta. Ou então, peraí, deixa o like. Também não foi indireta, galera. E aí você vem aqui, você pode escolher a fonte que você quiser e daí você... Se a fonte estiver muito grande, você pode diminuir ela e tudo mais. Você pode diminuir a grossura da fonte também, tá vendo? E aqui você altera o alinhamento das coisas. Tem muita opçãozinha de editar aqui, mas eu gosto dessa fonte. Você quer um ícone? Vem aqui no Icon Picker, ele disponibiliza vários ícones pra você. Instagram, da Playstation lá, do Paypal, que... Caso você queira colocar uma coisinha de donate, que vai ser o do próximo vídeo, né? Também não é indireta. Steam e tudo mais. Você pode colocar aqui, coloca aqui Paypal. Aí você escreve aqui, Donates. Beleza, colocou Donates. Você pode vir aqui também, no tamanho do ícone, ó. Você altera o tamanho do ícone, coloca do tamanho que você quiser. Aí você pode vir aqui nos efeitos, que é colocar a shadowzinha, que é sombra, no caso, desculpa. O ângulo que vai estar, a sombra, tá vendo, ó? De onde está vindo a fonte de luz. Depois, a bordinha, a grossura da bordinha. Eu não gosto muito de bordinha, porque eu deixo a Twitch no escuro. O raio da bordinha, que é deixar arredondado ou não, certo? Você pode vir aqui na cor, você pode usar a cor do background do ícone, a cor do background do texto. Eu vou deixar a do ícone no rosinha aqui, ó. E a do texto no azul, só pra ver vocês, o que vocês vão poder mexer. Você pode pintar o ícone também, você pode pintar ele de preto, no caso aqui, né? Vamos deixar assim. E efeitos no ícone, que é a cor da sombra, sabe? Eu não quero deixar ela de cor nenhuma assim, não. Mas vamos fuçar aqui. Você deixa aqui, ó. Você puxa pra cá. Se você quiser colocar a corzinha na sombra, ok? Mas eu não recomendo, eu acho meio feio. Enfim, esse ícone ficou todo zoado aqui, mas eu só mostrei pra vocês o que vocês podem mudar. Depois que vocês criarem esse ícone, você salva. E ele já vai fazer o download automaticamente pro seu coisinha. Depois que você fez seu download, vamos lá pra sua Twitch. Tô fazendo isso aqui pra Twitch, tá? Mas pode servir pra qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo. Eu abri minha Twitch, o que que apareceu aqui? Beleza. Ah, o meu perfil normal. Você vem aqui no seu sobre. E aqui no seu sobre, vocês tão vendo que eu já tenho todos os meus painezinhos assim e tal. Ó, eu sou da Streamholics, galera. Se vocês quiserem chamar nós pras raids, tamo junto. É, vamos lá. Esse aqui é o joguinhos que eu zerei em live. Eu vou zerar a visagem muito, provavelmente, daqui muito pouco tempo, porque tá no finalzinho já. E eu quase não jogo jogo de história, porque a galera não gosta tanto, mas enfim, né? Vamos lá. E aí, você vem aqui no seu sobre, vem editar painéis. Editar painéis, você desce até achar o íconezinho de adicionar. Acionar o painel de ter sua imagem, adicionar a imagem. A gente vai selecionar a imagem que a gente acabou de baixar, que é essa aqui de Donates. Concluído. A imagem vai ficar ali daquele jeitinho, certo? Depois que você... Você pode colocar o link. O link vai ser o quê? Você coloca esse link aqui e quando a pessoa clicar no link, ela vai ser redirecionada pra aquela página, né? E aí você pode colocar aqui, ó. Se inscreve, por favor, deixa o like, salva nos comentários, comenta e me ajuda. Não estou desesperado. Não é um indireto, galera. E você clica aqui em enviar. Depois que você enviar, vai estar certinho, tudo pronto. E vai aparecer o seu painel lá, tá? Depois, quando você quiser ver como é que ficou, você vem aqui, tira o sobre. Quer dizer, o editar, né? E vai ver aqui como ficou o seu painel. Eu acho que ficou meio cagado esse mesmo. Eu não vou usar ele mesmo, né? Você usa a sua criatividade, as coisinhas do jeito que você quiser. E... é isso. Galera, no próximo vídeo vou ensinar vocês como colocar o link pra baixar... Pra baixar, não. O link pra... Pra receber Donates, como configurar a conta e tudo mais. Mas dê uma olhada na outra playlist que eu sempre falo pra vocês. Porque é muito crucial vocês fazerem o técnico e saber fazer o que você precisa. Saber ser uma pessoa carismática. Saber ser uma pessoa que atrai seguidores. Como que funciona isso? Se você estiver se perguntando, abre a minha outra playlist. Que ela vai ter o lançamento aí, hein? Desde já, muito obrigada, galera. Deixa o like, comenta e tudo mais, por favor. E eu não tô pedindo nada. Só implorando. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.